Alô, por gentileza com quem eu estou falando? Vou falar com quem? Bom, aqui é da rede de supermercados Extra. Foram pedidos alguns produtos da sua casa, mas o nosso entregador não está conseguindo localizar o seu endereço. Você pode nos dar as coordenadas, por favor? Foi pedido o quê? Alguns produtos do senhor no Extra Supermercados. O entregador não está achando o endereço. O senhor? Alô? Alô? Ninguém pediu nada aqui não! O senhor pediu aqui, consta aqui nos meus dados, que... Aqui, o senhor pediu uma TV LG 42 polegadas, um home theater da Panasonic e alguns talheres, um jogo de janelas. É isso mesmo que o senhor pediu? Alô? O senhor ouviu o que eu disse? Alô? Alô, você está me ouvindo? Alô? Oi? Você ouviu o que eu disse? Não, o telefone está ruim. O senhor pediu alguns produtos do Extra, não estamos achando o endereço. Uma TV de 42 polegadas. Mas quem pediu? Não sei, fui da assistência do senhor. Não, não está aqui de casa não, ninguém pediu nada aí. Eu não tenho esses dados comigo. Por favor, se o senhor não disser o endereço, eu sou obrigado a ligar para a polícia. Tão linda, cacau do caralho, meu, ninguém pediu porra nenhuma assim, vá se fuder. Você pediu sim, você.